Meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês esse jogo de toalha, que vai ser presente de casamento. São pessoas bem queridas pra mim. Então, antes de estar embalando e entregando, eu vim mostrar pra vocês em detalhes como que ficou. Porque eu não faço apenas enxoval de bebê, mas eu também bordo toalhas. Olha só que desenho mais lindo aqui, ó, formando do casal. Aqui pode ver que o dela é todo florido, né? E o dele já tá na folhagem, aqui fazendo um jogo. Então, assim, o dele não ficou feminino. Eu não queria que o dele tivesse flor. E aí a de rosto, assim, a de rosto eu deixei ela feminina. Quem cuida do banheiro é mulher, então não importa, né, de ser rosa. Aí eu coloquei a inicial do casal. Ele tá aqui nesse acabamento lindo, no gripeer, que enriquece bastante a peça. Então, uns bem suave, bem bonito. O dele eu já coloquei uma cor mais forte. E assim ficou esse jogo de banho. Quem não gostaria de ter um jogo de banho desse? Pra levar pra lua de mel, pra praia, né, pra um passeio. A gente sempre precisa ter umas toalhas mais bonitas pra gente tá elevando quando vai sair. Então, tá aí, gente. Quem precisar de toalha, quiser encomendar pra casamento, pra presentear. Deixa eu focar aqui, não quer focar? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês. Quem quiser me seguir, me siga, pra sempre tá por dentro das novidades que eu posto. Tá me conhecendo um pouco mais. E como eu sempre falo, eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo, tá? Espero aí que vocês gostem, comentem, indiquem, recomendem o meu trabalho. E é isso aí, meninas. Fiquem todas com Deus e até a próxima. Fiquem todas com Deus e até a próxima.